Vê se cê dá um abraço na sua véia e esquece das mágoas Antes de vê-la deitada vegetando sobre o colchão d'água Dois minutos na vida faz diferença, um abraço mais três palavras vale mais que cê pensa Bem que eu queria que as neurose que eu tenho fosse só Saí domingo com a minha mãe pra visitar minha avó No fim foi com a avó que eu cresci, o que me faz gritar É saber que a minha mãe tá longe demais pra nós visitar E seja lá onde for, me olhe por favor Não posso tocar sua pele, mas eu sinto seu amor É foda quando o sentimento se solta Cê chora ou vê que já passou dez anos e ela não volta E cê reclama se a sua véia te mandar no mercado Reclama se a cinta estrala mesmo se cê tá errado Reclama se ela te abraça na frente dos aliados Vai reclamar com Deus quando ela nem tiver do seu lado Se eu choro agora não é que eu sou fraco, é que eu tô me desmontando pra depois juntar cada caco Não é fácil olhar pra cama e ver sua mãe chacoalhando Despertando um adulto num moleque de sete anos E eu fiz o que tava no meu alcance pra que salvar Só que na hora que aconteceu eu não tava lá Tenho medo de falhar, medo que chegue no fim E eu não tenho alcançado o que você esperava de mim Eu não vou culpar Deus, o mundo é dos espertos E lá no lugar dele eu também ia te querer mais por perto E tudo que absorvi, o que contigo aprendi É o que me fez ser homem muito antes de MC Cada sentada nas pernas me fez aprender Que eu tinha que ser calejado e forte pra viver sem você E eu te dedico aqui minha melhor poesia Composta pela alegria de ser o seu filho e pela agonia De ver meu pai que é meu herói chorando Meu irmão gritando, minha avó entrando em pânico e a dor aumentava E cada vez que eu caí nessa vida, quando eu sofri nessa vida Chamei por ti nessa vida e não te encontrava Mas hoje eu sei que eu não fiz nada sozinho A cada passo, a cada respiração, cê tava dentro de mim Um vira-lata, sem dono e sem lar Deixar minha cama arrumada, qualquer dia eu vou aí te visitar Debrouçado na janela Eu penso em você Vejo o tempo ir passando Eu sonho com você Aquela bola Eu choro por você Na ladeira Eu sorrio por você Debrouçado na janela Eu penso em você Vejo o tempo ir passando Eu sonho com você Vejo o tempo ir passando Aquela bola Eu morro por você Eu morro por você Eu vivo por você Debrouçado na janela Eu vivo por você Debrouçado na janela Eu vivo por você Debrouçado na janela Eu vivo por você 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 Eu vivo por você